Quando você quiser fizer uma modificação, automaticamente a pessoa vai ver que esse documento subiu lá em cima no Google Docs. Então, sempre que você faz uma modificação, o documento vem aqui por primeiro. Isso aqui para você e para os outros editores. Porém, se você quiser notificar o editor ou fazer alguma pergunta, você pode vir aqui nessa flechinha e vai aqui em enviar e-mail para os editores. E daí aqui aparecem os outros editores e daí aqui você pode fazer suas perguntas, opiniões e mostrar as notificações. Então, eu vou clicar em enviar, enviei. E agora eu vou entrar lá no outro e-mail, em outro e-mail, para onde eu enviei a notificação. Então, a pessoa recebe assim, falando de tal, sobre o arquivo tal. Aí, quando você abrir, ele recebe a mensagem dizendo que houve alguma modificação. Ou alguma pergunta, alguma coisa que você quer enviar para os editores. Isso aí é legal para ir trocando informação.